A 100 quilômetros de São Paulo, a pior seca em 80 anos mostra seus estragos. Hernani é pescador e um dos últimos moradores do leito deste rio. Ele espera que um dia a água volte para ele poder pescar novamente. Você vê isso aqui, ninguém nunca, nunca. Não tem nenhuma pessoa que imaginasse que ia chegar a esse ponto. Então é triste ver isso aqui, né? A crise da água não tem precedentes na região. Esse é um dos cinco reservatórios que abastecem 9 milhões de pessoas que vivem na região metropolitana de São Paulo. Todos eles foram afetados pela seca. A cidade de Itu é a mais castigada e adotou o racionamento ainda em fevereiro. Alguns habitantes precisam buscar água em locais específicos. Agora eu penso em duas vezes de gastar água. Antes eu tomava banho, deixava a torneira ligada do banho, não queria nem saber. Agora, passar sabonete eu desligo, né? Desligo o chuveiro, passo, depois eu ligo de novo. Caminhões pipa também estão sendo usados para abastecer as casas. Com restrições drásticas e 2 mil litros guardados, esta família só tem mais 20 dias de reserva. Quem está sofrendo com isso é a população, é a gente que tem que ficar parando o dia de serviço, tem que parar com as coisas para correr atrás de um pouco de água. A água não é um bem assim, eu pago e eu uso o quanto quiser. Não, é um bem, existe uma reserva de água em que todos dependem dessa reserva. Então todos têm que zelar por essa reserva. Alguns bairros de São Paulo já tiveram cortes de fornecimento e o setor industrial foi duramente afetado. Empresas tiveram de reduzir o consumo em 50% nos últimos 10 anos. Agora pedem para que elas encontrem fontes alternativas. Aqueles que querem se estabelecer na região ou aumentar a produção são convidados a ir para outro lugar. Ela vem a agravar a crise que já estava seriamente afetando a indústria, que é a crise econômica. Então, infelizmente, ela é um terremoto em cima de um terremoto que já estava instalado. Em 2015, não tem perspectiva de que isso vai se amenizar. Pelo contrário. A região passou por crise semelhante no passado, mas o aquecimento global está piorando as coisas. Os ciclos de chuva sofreram mudanças e o constante desmatamento reduz a quantidade de água na atmosfera. Descuidos no gerenciamento das fontes de água também fizeram com que a região não ajustasse o uso do recurso à rápida taxa de industrialização e urbanização. Vai ser preciso agir rápido para evitar o pior.